Olá, pessoal! Começando mais um vídeo no canal. Meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, vamos falar da Rainha do Releixo, lá de pratinha, gente! Vamos falar de Sarah Kelly, porque hoje, gente, ela passou dos limites. O título apelativo no vídeo de hoje, gente, pois é. Ai, gente, é óbvio que a Sarah não vai desistir de ser influência digital, de ter um canal. Afinal de contas, toda a renda dela é proveniente do canal, né, gente? Na verdade, ela trouxe algumas coisas a respeito de ser mãe, blogueira, influencer, de fazer publis no Instagram. E aí ela falou, gente, que ela não dá conta de tudo e que ela teve que dividir esse vídeo em dois, porque ela começou a gravar, se sentiu muito cansada e teve que parar. E a pergunta é, ela não dá conta de tudo, gente? Pois é, ela falou que não dá conta de tudo, que as pessoas acham que, né, porque ela tem a vida pública e tudo, que ela dá conta aí, né, de todos os afazeres. Mas a verdade é só uma, né, gente? Dá pra ver que a Sarah não dá conta e nunca vai dar. Afinal de contas, são três crianças, né, gente? É muita cria pra tomar conta e, pelo jeito, mais pra frente vai vir muito mais, né? Porque ali, gente, eu acho que o cuidado é zero e gravidez traz muita visualização, né? Na verdade, gente, ela quis dizer que quando acontece de ela se sentir muito cansada, ela para, respira e pensa em descansar. E se ela quiser chorar, ela chora e blá, 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 blá. Ai, gente, sinceridade, eu não aguento vídeo dessa forma. Porque a mulher tem um milhão e poucos de inscritos, visualizações muito boas. Pode, sim, né, gente, pagar alguém para estar ajudando ela. Mas quem diz que Dona Sarah Kelly quer abrir a carteira aí, gente? Não, nem pensar. É sempre chamando aí primos e primas, né, pra estar fazendo um favorzinho e pagando uma mixaria, né? É complicado, gente. Ela quer dinheiro, quer fama, né? Mas abrir a carteira, ela não quer, né? E aí vem com vídeos assim pra ver se chama mais visualizações, né? Afinal de contas, agora ela tá começando os vídeos dizendo que é rumo a 2 milhões de inscritos aí, né? Com tantos vídeos apelativos, já já a Dona Sarah Kelly chega a 2 milhões. E se ela não chegar com esses títulos apelativos, com certeza ela engata mais uma gravidez. E aí completa, né, gente, os 2 milhões tão sonhados, né, que ela tanto quer. Mas põe aqui embaixo o que você achou do vídeo, deixa o like e compartilha. Tchau! Tchau!